Olá, chamo a atenção de todos para mais um filme inédito e atual que estamos publicando para vocês, amigos aqui da rede social da PVS TV. Na coluna PVS TV destaca, estamos trazendo todos os momentos especiais do mega leilão de fêmeas Nelore, que aconteceu no primeiro dia de maio desse ano em Uberaba, trazendo os melhores animais da atualidade no recinto da Leilopec, onde participaram três grandes criadores e dentre eles, trazendo o que há de melhor em seu plantel de fêmeas, pela primeira vez, o pecuarista referência nacional José Humberto Villela Martins, da Fazenda Camparino. E é em cima desse foco que estamos trazendo e mostrando uma síntese em todos os momentos especiais, gerando expectativa que aconteceu antes do leilão até o ápice, com a venda de uma das vacas de melhor qualidade hoje no país. Toalha, a vaca Nelore do Sr. José Humberto, que alcançou um índice de valor superior a R$ 600 mil, recorde de preço e qualidade. Vejam o melhor desse leilão nesse vídeo, com apoio cultural de nossos apoiadores. R$ 500 mil, recorde de preço e qualidade. Vejam o melhor do leilão até o máximo. A CIDADE NO BRASIL Minas Gerais, três expoentes da pecuária brasileira, selecionadores de genética, prepararam estrutura e espaço de elite para disponibilizar pela primeira vez o que há de melhor em fêmeas da raça Nelore. Minas Gerais Nesse evento, marcaram presença grandes pecuaristas nacionais e internacionais, prestigiando três grandes criadores da pecuária brasileira, terra brava agropecuária, fazenda Camparino de José Humberto Rilela Martins e genética aditiva, pecuária de precisão. Esse delhão de hoje, fazenda Camparino, terra brava e genética aditiva, são três criadores que estão começando a aparecer no mercado. A maioria dos toros da alta genética são nós que fornecemos e resolvemos juntar e fazer um leilão com o intuito de trazer as melhores fêmeas de cada um, em categorias diferentes, de zerro, no vila e vaga. Fazer a cabeceira da cabeceira, né? Para abrir esse primeiro leilão. Então, por falar em natas, José, fala um pouquinho do leilão de ontem e do touro que o senhor saiu aí por um preço muito especial. É, ontem, a venda do Calibre foi mais ou menos dentro do que eu esperava. Não foi nada de exagero, muitas pessoas podem achar que seja. Mas aquele investidor vai ser feliz, ele vai pagar aquele touro com um boiça. Ele não vai tirar dinheiro do bolso para pagar aquele boiça. Ele não volta o negócio. A maior feira de zebuínos do mundo reúne boa parte dos melhores selecionadores de genética, colocando o resultado de seus trabalhos à disposição de um mercado extremamente exigente. Um dos mais respeitados leilões é o renomado Noite dos Campeões. O próprio nome já demonstra que veio. O grande destaque desse remate foi o primoroso touro Calibre, animal crioulo da fazenda Camparino, do mestre José Humberto Vilela. Esse touro é o modelo da nova pecuária, unificada, produtiva e eficiente. Colocar 50% dele à disposição foi um verdadeiro presente para a Exposebu 2019. O Calibre é um touro novo, já está com 39 mil doses vendidas. Trabalha sempre com 4, 5 mil doses na espera, não tem planta entrega. Vende antecipado. Isso é um negócio de muita segurança para o dono do touro, para quem está adquirindo um touro. E é um touro que a pecuária hoje está buscando, um touro que tem altos números, bonito. Muita carcaça, um formato de carcaça que todo mundo esperava. O gado tem que ser isso, que a raça melhora é uma raça produtora de carne. Tem que ser bonito. Ele tem tudo. E caiu na graça do pecuarista, na pista, do pecuarista do corte, todos os categoristas do melhora. É o seguinte, esse leilão foi encaminhado pela Terra Brava, né? Fomos convidados a participar junto com a genética aditiva e camparindo. Quer dizer, um leilão novo dentro da Exposebu. A exposição completando 100 anos de existência, né? São três criatórios bem focados em genética, no modelo moderno, hoje, da raça melhora. E que estão tendo muito resultado, com muitos touros em centrais. Então, é uma inovação. E vem vendendo fêmeas. E trazendo doadoras, realmente doadoras, produtoras de touros centrais. E é uma inovação interessante. Eu acho que o mercado vai ter uma boa resposta. Terá uma semente bem plantada, né? São Eduardo. Fala da importância dessa amizade com o senhor Zé Humberto. É uma amizade muito bonita. Foi criada, em princípio, pelo próprio Eduardo Fítio. E eu também, acabando ficando muito amigo. E ele conseguiu trazer o Eduardo da genética aditiva e o seu Zé Humberto, da Camparim, para fazer um belíssimo leilão, que hoje está ocorrendo daqui a pouco. Pois é. Nós estamos trazendo aqui para o nosso leilão um trabalho de 43 anos de seleção. Voltado para a produtividade e eficiência. Para a produção de carne a pasto. Então, nós não economizamos o que nós tínhamos de melhor para colocar aqui. É a primeira vez na história que a Terra Brava está abrindo mão de uma cabeceira de fêmeas de alto valor genético. E o que chama muita atenção no nosso rebanho são altas avaliações genéticas, aliadas a uma conformação muito forte com alta caracterização racial. A gente busca muito o equilíbrio, o equilíbrio entre o fenótipo e a avaliação genética. Os exemplares da pista abrilhantaram a Expo Zebu 2019, destaques à parte, em um mercado cada vez mais exigente. A Genética Litiva está participando pela primeira vez de uma Expo Zebu. E é uma honra para a gente participar junto com o Zé Humberto. que é um selecionador e fez um dos melhores gados do Brasil. E é uma referência para a gente num gado com bom racial. Bom, falar da camparina é muito fácil. A gente presta serviço para o seu Zé Humberto há 15 anos. Então, nós acompanhamos esse processo de evolução genética dele. Fazendo a parte de multiplicação, a parte da FIVI. E o seu Zé é uma pessoa que toda vez que a gente vai na fazenda dele, e são muitas, a gente aprende alguma coisa. Ele é obstinado por um modelo animal. E a gente, ao longo desse tempo, vem acompanhando. E hoje o seu Zé chegou no que ele sempre falou, desde 2005 lá. Que era o modelo animal que ele buscava, né? Então, por exemplo, nesse leilão de hoje, ele vai vender a toalha, que é essa doadora aqui, aqui à minha direita. Que é a principal vaca dele. Hoje ela tem três touros em central. E assim, é uma, se não a melhor, uma das melhores vacas do Brasil hoje. Isso representa a obstinação, o foco que o seu Zé Humberto tem dentro do melhoramento genético. Então, esse aqui é o resultado do trabalho do seu Zé Humberto. É onde ele chegou hoje, é onde todos os pecuaristas gostariam de estar. Isso aqui é o que tem de melhor. E quantos meses tem essas bezerras? Essas bezerras tem sete meses, entendeu? São produtos de filha e filha das melhores vacas do seu Zé, filha dos touros do seu Zé. Então, essa aqui é genética camparino mesmo. É uma soma de talentos, vamos dizer assim. É um olhar de um pecuarista que vive de fazenda, com mais de 50 anos aí de zebu, de seleção, com a tecnologia. Então, é uma soma de critérios que nós adotamos a cada desmama, a cada acasalamento, a cada escolha de touros e a cada venda. Porque todas as vendas são vendas técnicas. A minha assessoria na fazenda camparino, ela tem o fundamento de preservar os princípios do melhoramento genético. Que a cada geração produzida dentro da camparino, seja superior às gerações anteriores. E com isso, a camparino garante anualmente touros destaques, geneticamente falando. E também com todo o modelo de morfologia e racial que o seu José Humberto preserva dentro da raça. Garante a entrada desses animais nas centrais de inseminação. E numa entrega de um leilão anual dentro de Iberaba, na escola genética, que é o maior remate que existe em termos de touros, nelores, certificados geneticamente. Todos os leilões são importantes para nós. Mas o que nós temos que destacar, principalmente na figura ímpar do Zé Humberto? Se vocês repararem, o Zé Humberto é o cara, é o homem mais autêntico que eu conheço. É o cigarro dele que todo mundo fala para ele parar de fumar, ele não para. Ele trata o peão como patrão do mesmo jeito, da mesma forma. Então isso cativa e honra muita gente. Quer dizer, nós ficamos muito honrados com a presença do Zé Humberto aqui. Então é realmente um líder, ele lidera, ele tem o espírito de liderança. Isso é nato nele, não adianta querer tirar nem agregar nada nele porque não consegue. E de uma competência ímpar, veja bem. Então todo ano, de uns cinco anos para cá, o recorde de preço, tanto na expo genética como na expo zé Humberto, visto ontem o boi lá na noite dos campeões. Um touro que é bom de prova, é bom de pista, é bom de pasto e tem a gratificação de ter sido produzido pela Camparino. E vamos ver hoje aqui. Para nós da Nailopec é uma honra, é um prazer e é uma satisfação enorme poder contar com a presença de Zé Humberto Villela Martins na nossa estrutura. Ele nos honra demais e nos valoriza demais a conta. As dependências da Nailopec, de Uberaba, foi o palco escolhido para sediar o mega leilão. Nós já estamos no Mato Grosso há um certo tempo, criando o gado P.O. também, fazendo agricultura, pecuária de corte. Estamos tentando intensificar ao máximo a fazenda, fazendo consórcio de agricultura e agropecuária. E no gado P.O., a gente está aqui na expectativa de acompanhar o leilão do Zé Humberto. A gente conhece o rebanho dele, sabe que ele está abrindo mão de matrizes especiais da cabeceira do plantel dele. E a gente fica aí na expectativa de tentar agregar alguma coisa no nosso rebanho. A gente dá conta de levar alguma coisa desse animal que está sendo ofertado para agregar lá no nosso rebanho. Pois é, o leilão na Viraí Camparino já é um leilão de muitos anos. A gente começou esse leilão em Mirassol do Oeste, no Mato Grosso. Eu já sou amigo do Zé Humberto há muitos anos. O tempo do cavalo ainda, a gente sempre estava nas provas juntos. Ficou muito amigo do papai também. E aí a gente resolveu começar a abrir um mercado no Norte. E de lá para cá a gente fez vários leilões no Norte. E quando surgiu a Expo Genética, o papai chamou ele para a gente vir fazer um leilão maior aqui durante a Expo Genética. É um leilão que vem se firmando no mercado, como um dos bons leilões de touros, ofertas de touros que tem no Brasil. E por enquanto está indo muito bem. O leilão de hoje vai ser um marco aqui durante a Expo Zebu. Você vê que os animais que estão aqui são animais muito bons de número e muito bons de tipo. Principalmente o gado do Zé Humberto. Dá para a gente notar a base do Zé que ele usou. É uma base muita na viraí. E isso o Zé Humberto tem muito como fazendeiro que ele é. Dos fazendeiros mais caprichosos e eficientes que eu conheço. A gente vai lá, sempre tem muito a aprender dentro da Camparino. A gente vive disso. Na realidade, é aquele slogan que ele fala. É o Nelore que dá dinheiro. A gente vive do Zebu, do Nelore, da fazenda, do sistema de produção como um todo. E isso que a gente tenta trazer para os nossos clientes. Esses animais que pagam a conta. Presenciamos um verdadeiro show de competência com resultados que superaram todas as expectativas. Tanto de qualidade dos animais, quanto em valores negociados. Tamanho sucesso, já credencia uma segunda edição desse leilão para 2020 em Uberaba. Tamanho sucesso, já credenciamos um verdadeiro show de competência com resultados que superaram todas as expectativas. Tamanho sucesso, já credenciamos um verdadeiro show de competência com resultados que superaram. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí